Vamos colher chuchus. Aqui temos bastante chuchus aqui neste muro. Olha, já achei dois aqui, olha só. Que lindo. Esse é o chuchu pescoçudo. Eu conheço como chuchu pescoçudo, né? Não sei como é que você conhece. Digite aí nos comentários como é que você conhece esse chuchu pescoçudo. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. Mas aí no vídeo de hoje nós vamos estar colhendo chuchus. Vamos encher essa bacia de chuchu aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguns por aqui. Olha aqui, hum, de pescocinho curvadinho, mas ele tá sadio, tá bonito. Tá bom. Vamos ver se tem mais aqui. Tem uns pequenininhos que já vão crescer logo, logo. Pequenininho. Aqui tem mais um. Olha que lindo. Eu falo que esse chuchu é uma delícia. Ele é bem macio. É uma delícia esse chuchu aqui. Eu gosto muito dele e tem bastante aqui. É por aqui eu já colhi alguns. Vamos ver. Enchei a minha bacia aqui. Tem uns que tem um que eu acho que eu vou deixar pra semente, pra tiramuda. Mas eu colhi mais ou menos uns dois quilos de chuchu. São bastante. Eles são bem pescoçudo. Tem o pescoço comprido. Esse encurvou um pouquinho. Mas deu uns par de chuchu aqui, ó. Olha como ele é pescoçudo. Como ele é comprido. Olha só que lindo. Tudo novinho. Não precisa tirar a casca. Tudo lisinho. Uma beleza nosso chuchu. Amo chuchu. E você? Digite no comentário aí. O que você acha de uma saladinha de chuchu com ovo cozido? Ou um chuchuzinho refogado? Digite aí nos comentários. Fala pra mim. Você também gosta de chuchu assim como eu? Hoje eu vou fazer uma salada de chuchu. Vou cozinhar uns ovos caipira. E vou temperar esse chuchu com bastante cheiro verde. E vou fazer um chuchu. Aqui tem um que tá com um brotinho já. Eu já tirei esses dias. Eu colhi ele. E coloquei aqui num lugarzinho escuro pra ele brotar. E esse grandão aqui. Eu também vou deixar ele brotar. Porque ele já tá um pouquinho duro também. Mas olha o tamanho desse chuchu. Ele dá um pouco mais de um palmo da minha mão. Tá certo que a minha mão não é muito pequena, né? Mas dá mais de um palmo. Mas eu vou confirmar aqui com a mão do meu esposo. Que a mão de homem sempre é maior. Mas dá mais ou menos um palmo de homem. Ou até um pouco mais. O nosso chuchu pescoçudo. Você conhece o chuchu pescoçudo? Ou é a primeira vez que você tá vendo esse chuchu pescoçudo? Olha só. Que coisa mais linda são esses nossos chuchus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Dê o seu joinha. Ative o sininho na posição todos. Pra receber todos os nossos vídeos. Faça o seu comentário. O que você achou do nosso vídeo dos chuchus pescoçudo? E olha na mão do meu marido. Esse deu um palmo. Um pouco mais de um palmo de homem. Tem esse chuchu aqui. É bem grande. O nosso chuchu pescoçudo. Então, se você gostou do nosso vídeo. Dá o seu joinha. E faça o seu comentário. E um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.